Homem Maravilha, Coração de Ferro, Animação do Homem-Aranha, quero todas! É inacreditável que chegamos em 2024 e a Marvel conseguiu um patamar tão grande que eles conseguem botar uma série da Agatha, uma personagem que ninguém conhece do grande público, só dos quadrinhos, e mesmo nos quadrinhos ela tem lá certa importância pra fulano, pra cicrano, mas não tem importância assim de um modo geral, né pôvão? Não é aquela personagem que vai definir uma grande saga e faz uma série dela e faz sucesso. Faz uma série, sei lá, do Homem Maravilha, nós gostamos de você. Tem muita série vindo aí e eu tô confiante. E o Maravilha, nós gostamos de você. Meu povo, Wenta Matheus, vamos com Deus. E hoje eu vim falar aqui do novo trailer que saiu do Marvel Studios aí, uma prévia de tudo que vai rolar ainda em 2024 no Disney Plus e também em 2025. Eles resolveram fazer aquele apanhadão pra empolgar pra galera ver o que tá sendo feito e pra ver que tá rolando muito bonito, caba véi. Se eu fosse dizer pra vocês qual a série eu tô mais empolgada, eu acho que seria... A do Wonder Man, Homem Maravilha. E eu vou explicando o porquê, mas vamos ver todas, vou dar um golinho na minha coca. Tinindo, gelada, espocando e com limão. Eita! Dá o play, dá o play. Dá o play, macaco, como diria no TV Crush. Crush? Crush. TV Crush. Bora! Eu trouxe você aqui pra oferecer uma oportunidade. Eu chego o que você está fazendo. Pou, Wolverine, a gente já sabia que ia chegar em breve e tá chegando mesmo. Mas isso já era essa brincadeirinha com as coisas que estão rolando, né? Demolidor, Born Again. Ressuscitado, né? Cenas tão parecidas com as últimas que a gente já viu, mas várias cenas novas, na verdade. Que tipo de advogado você é? Pai da Kamala aí? A hora. Peraí, vamos voltar aqui um pouquinho a parte do Demolidor. Dei uma pausa. A gente viu várias coisas, mais cenas da Vanessa. Tá muito a vibe da Netflix, né? Impressionante como eles quiseram mesmo resgatar. E provavelmente com coisas novas. O que os depoimentos que a gente vem escutando, os próprios atores, principalmente Charlie Cox e Vincent Deunofrio, eles disseram recentemente que é uma coisa nova. Que é uma coisa que pegou aquela essência da Netflix que eles fizeram lá. Trouxe, porque na verdade tudo ali foi canonizado pela própria Marvel Studios e colocaram isso tudo dentro do universo. Por quê? Naquela época não tinha o universo Marvel? Não era parte? Sim, ela foi feita pensando. Mas eles só faziam falar. Ah, aconteceu o ataque a Nova York. Ah, a especulação na verdade do Rei do Crime na primeira temporada, pra quem não lembra aí, era exatamente por conta disso. Ele começou uma especulação imobiliária lá dentro da área de Nova York. Hell's Kitchen no foco com o Rei do Crime ganhando espaço por conta disso. Por conta do ataque do Loki a Nova York. As coisas estavam sendo reconstruídas, tinha lá de um lado o abutre pegando o lixo que tinha da batalha e vendendo, uma forma de mercado ilegal. E a outra forma de ganhar dinheiro que algumas pessoas encontraram, o pessoal da máfia, foi essa. Ó, isso aqui, essa locação, eu que mando. Sabe aquela coisa de miliciano? Era o que eles faziam na primeira temporada. Quem não viu ou quem não lembra, reveja pra vocês verem. Eles citam várias vezes as coisas que aconteceram em Nova York e que por isso tá acontecendo aquilo ali. O Rei do Crime chegou a um patamar enorme em Demolidor, né, na terceira temporada. Mas ele perdeu espaço. Não explicaram isso ainda totalmente, mas a gente viu na série do Gavião Arqueiro que ele tava começando a retomar. Segundo o próprio Vicente Eonófrio, isso aconteceu por conta do Thanos. Quando aconteceu o estalo, os negócios caíram, né, os negócios dele. E também teve a própria prisão dele. E nessa nova série, segundo o ator, sempre lembrando, eu não tô falando de rumo, tô falando das coisas que saíram da boca do ator. Depois dele perder esse poder que ele tinha, que aconteceu com o Thanos, com a Guerra Infinita. Ele retomar com umas pequenas gangues ali, tipo a Gangue do Agasalho, uma galera que tá trabalhando pra ele. Ele vai tentar uma nova forma de atuar. Ele vai continuar sendo cruel, ele vai continuar sendo violento, vai continuar intimidando com muito medo. Mas ele vai tentar a política, ele vai tentar fingir que é um bom moço. Talvez achando que realmente ele é. Porque o rei do crime desse universo Marvel sempre teve como ideal fazer com que a cidade dê certo da forma que ele pensa que ela tem que dar. Da forma que ele pensa que ela tem que acontecer. Então é isso que a gente vê aqui. E o que aparece, aparece a Vanessa, aparece várias pessoas, mas uma das coisas que a gente vê aqui, pôrvão, ó. Dei o play aqui de novo pra pausar. É o Moose, o justiceiro, que já tinha aparecido, né? Frank Castle. Agora a gente vê o Moose aqui, que é um psycho, né? E ele vai ser o grande cara que vai acabar juntando Charlie Cox, que vai acabar juntando o Demolidor, o Matthew Murdock e o Wilson Fiske, o rei do crime. Porque ele odeia o Wilson Fiske. E o Wilson Fiske tá lá, tentando fazer aquela boa imagem dele, como eu tava falando. Então ele é um inimigo comum, o inimigo do meu inimigo, ou o inimigo, eu não sei mais falar. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tipo isso? Vai ser isso que vai acontecer. Eles vão sim ter que trabalhar juntos de alguma forma, nem que seja indiretamente. Vamos aqui passar agora, porque tem a segunda coisa que aparece no trailer é... Vamos ver aqui... Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Não, animação nova do Homem-Aranha, porrão, aí. Uma animação diferente. Antes de continuar pra Iron Rock, vocês sabem, né? Que essa animação é o amigão da vizinhança, basicamente. E ela não é do universo dos filmes, do universo principal, da linha sagrada. Mas ela se passa no multiverso dos filmes, no multiverso do UCM. E ela vai retratar como seria se o Osborn, o Duende Verde, fosse o mentor do Peter Parker, do Tom Holland. O mentor que o Homem de Ferro foi, o Osborn será. É bem interessante a premissa. Não é algo que vai revolucionar, mas pode ser algo bem divertido. Pelo menos a imagem que passa pra gente é essa. Logo de Iron Hurt. Nossa, as cenas são muito legais do trailer. Não esperava tantas armaduras. Aí tá aí o capuz. Aí tá sendo... Tá... Pancada, viu? Pancada. Eu acho que a Coração de Ferro pode surpreender tal qual a Agatha. Tem muita gente que não tá acreditando nessa série. Mas por que não acreditar? É armadura, é tecnologia que tem o capuz ali. E o capuz, pra quem não sabe, eu já falei aqui em outros vídeos. Ele é um cara que recebe poderes místicos a partir do Dormamo. Eu vim barganhado, Doutor Estranho. Mas ele... Aqui pode ser que não seja isso, ok? Os poderes dele podem vir do Mephisto. Se o Mephisto for realmente o mentor, vai mudar um pouco, mas continua sendo magia. Continua sendo magia, feitiços contra tecnologia. E isso é que é o diferencial dessa série. Vai ser bem legal de acompanhar. E essa armadura nova branca eu curti, hein? Da Coração de Ferro, Reed Williams. Parei que temporada 3, a temporada final. Marvel Zombies também. É a primeira temporada. Aquilo ali é bem legal, hein? Deixa eu acabar que eu mostro. Muitos zumbis caindo loucamente antes de ir pro... Pro... Wonder Man. Eu quero falar Wonder Woman. É... Falar de What If... Não tem muito o que falar. A gente viu que tem os Mecha, que tem muita coisa. Mas tem um negócio em Marvel Zombies que eu queria muito mostrar pra vocês. Que é essa cena aqui, ó. Esse Blade que está participando da temporada de What If... Ele não é só o Blade. Ele é um Blade que virou o Cavaleiro da Lua. Ele é um discípulo lá. Uma entidade. Um avatar de Kong Shu. Então isso é bem legal. Vamos juntar os dois personagens. O ruim é que não apresentaram o Blade ainda oficialmente. Todo mundo sabe quem é. Apareceu ainda a de Wolverine. Uma... Variante dele que não vai ser a do universo principal. A variante dos filmes antigos. E os filmes novos são o universo principal. São a linha sagrada. A linha que conta. Todo o resto que já passou é variante. Então Wesley Snipes... Wesley Snipes! Perdeu nessa, né? Ele acha que é o único Blade. Mas, olha lá. Ele vai vir triturando. Eu espero. Olha isso. Essa série pode ser muito boa. Meu Deus. Ah! What the hell! What the hell! Eu adorei. Eu juro. Oh, travel de volta! I am ready. Pausei em Eyes of Wakanda aqui. Vocês têm que... Nossa Senhora. É muito bom. Eu nem sei. Tem o cara que vai fazer o Homem Maravilha. O Magno, conhecido aqui no Brasil. O cara que vai fazer o Wonder Man aqui é o Yaya Du Matin II. Ele é um cara que já fez Aquaman, né? Fazer o Arraia Negra. E agora ele vai ser o Wonder Man. Só pra vocês terem uma noção de quem é esse personagem. Ele é um personagem, ó... Praticamente do início da Marvel. Do início dos Vingadores, pelo menos. E ele é o Simon Williams. Ele, na verdade, é um cara que tem super poderes. É como se o corpo dele fosse todo feito de energia. Por conta de laboratório, como sempre. E o cara... É o que deu origem ao Visão. Nos filmes não vai ser assim. O Visão foi feito pelo Ultron ali. Tem a ver com a origem dele também. Mas acabou não se colocando a mente do Wonder Man nele. E é isso que acontece. O Wonder Man morre. Ele já namorava a Feiticeira Escarlate. Esse é um dos motivos da Wanda também se apaixonar por um robô. Um sintosoide, né? Porque seria estranho. Mas começa a tomar um pouco de forma quando você analisa que é a mente... É a essência do ex-namorado dela. O cara que ela estava apaixonado que está ali. Então não vai ter tudo isso. Mas vão utilizar bastante a questão dele ser um ator. Isso vão utilizar muito aqui nesse filme. Por isso botaram o Trevor. Que é o cara que fez Homem de Ferro 3. Ele era o mandarim fake. Que todo mundo reclamou na época. Feito pelo Ben Kingsley. E ele reapareceu em Shang-Chi. Preso, né? Porque o próprio mandarim oficial, pai do Shang-Chi, não gostou do que ele fez. E prendeu ele nas masmorras. E o Shang-Chi resgatou. E agora ele faz parte de novo do universo Marvel. Ele vai estar lá. Meio como um agente do Simon, aparentemente. E esse filme... Nossa. Essa série parece ser muito boa. Sério, meu. Tem tudo pra ser muito boa. E agora a gente vai seguir aqui. Deixa eu dar o pleito em Eyes of Wakanda. Massa, viu? Até depois eu vou ver ele, que a gente já viu. Deve fazer view também, viu? E agora várias ceninhas. Caraca. Demolidor vai ser muito sombrio. Disney+. E vai vir gente dizendo que a Marvel morreu, que a Marvel não sei o que. Eu vou tirar esse fone. Rapaz, tá mais viva do que nunca. Olha. Que prévia. Que coisa doida. Minha coquinha aqui chega tremeu. Pô, se quer ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal. Dá like no vídeo. Faz tudo o que tem pra fazer. E olha, eu ia esquecendo. Eu ia falar pra vocês as datas disso aí. Todas as datas estão aqui. Foram atualizadas esses dias. Eu vou ler aqui pra vocês rapidão. Daí depois o Wolverine chega no dia 12 de novembro. What If? Terceira temporada. 22 de dezembro. Vai ser aqueles episódios diários, igual a gente teve da temporada passada. E o Friendly Negbohurt. Spider-Man. Que é o Spider-Man, o amigão da vizinhança. O Homem-Aranha. 29 de janeiro de 2025. Demolidor Renascido. 4 de março. Coração de ferro. 24 de junho de 2025, obviamente. Eyes of Wakanda. 6 de agosto de 2025. Marvels Homens 8. Marvels Homens em outubro de 2025. Não se sabe a data ainda. E o Wonder Man em dezembro só. Um ano ainda. Mais de um ano falta pro Wonder Man. Que é o Homem Maravilha. Já falei pra vocês se inscreverem. Foi mais um vídeozinho. Pacota papai.